Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal FM. Neste vídeo continuaremos com as soluções dos problemas de análise real. Então vamos lá. Dessa vez vamos resolver alguns problemas sobre séries. Nós usaremos a seguinte propriedade que é a propriedade telescópica. Somatório de k igual a 1 até n de Δfk é igual a fn mais 1 menos f1. Onde esse Δfk é igual a fk mais 1 menos fk. Quando nós somamos os termos dessa forma com k variando de 1 até n, sobram apenas fn mais 1 menos f1. Essa propriedade é que nós temos demonstrada no vídeo sobre os somatórios aqui neste canal. No vídeo de somatórios 1. Então essa é uma propriedade que é de fácil demonstração. Você pode ver que os termos vão se anulando conforme você vai somando. E nós vamos aplicar essa propriedade para resolver alguns problemas de séries. Então vamos lá para os problemas. Dadas as séries somatório de k igual a 1 até infinito de ak e somatório de k igual a 1 até infinito de bk, com an igual a raiz de n mais 1 menos raiz de n e bn é igual a logaritmo de 1 mais 1 sobre n, vamos mostrar primeiro que limite de n é igual a 1 até infinito de bn é igual a 0. Você pode perceber aqui inicialmente que a n é a forma de um termo f de n mais 1 menos f de n, onde a função f é a raiz. E aqui no bn nós vamos escrever também de uma forma f de n mais 1 menos f de n. E depois vamos aplicar a soma telescópica. Outra coisa que queremos nesse problema é calcular as fórmulas fechadas dessas somas quando são somas infinitas, quando em vez de infinito aqui em cima tem o valor n. E para isso nós usaremos a fórmula de soma telescópica que falamos anteriormente. Usaremos essa expressão. Então vamos lá. Então primeiro vamos achar as fórmulas fechadas das somas. A primeira nós temos Sn é igual a somatório de k igual a 1 até n de ak é igual a somatório de k igual a 1 até n de raiz de k mais 1 menos raiz de k. Pois o termo ak é raiz de k mais 1 menos raiz de k. Mas só que isso aqui, raiz de k mais 1 menos raiz de k é delta de raiz de k. É aquele operador de diferença aplicado nesse raiz de k. Então nós aqui podemos aplicar a soma telescópica. Então raiz de k aplicado de 1 até n mais 1. que é raiz de n mais 1 menos 1 pela soma telescópica. Mas sabemos que esse termo aqui, raiz de n mais 1, ele tende ao infinito quando n fica arbitrariamente grande. Então essa soma aqui tende ao infinito. Essa soma de Sn. Agora vamos para outra soma que é a soma Tn. Tn é igual a somatório de k igual a 1 até n do log de 1 mais 1 sobre k. Por propriedade de logaritmo, podemos escrever isso aqui como o quê? Somatório de k igual a 1 até n do log de k mais 1 menos log de k. Porque aqui nós simplificamos essa fração, fica k mais 1 dividido por k. Só que o logaritmo da divisão é a diferença dos logaritmos. Então fica logaritmo de k mais 1 menos logaritmo de k. Então isso aqui também é um delta aplicado ao log de k. Então aqui nósificamos novamente na forma da soma telescópica. Então somatório de k igual a 1 até n do delta de log de k. E esse resultado é o log de k aplicado de 1 até n mais 1. Que é log de n mais 1 menos log de 1. Só que o log de 1 é zero. Então log de n mais 1. Então novamente, conforme o n tende ao infinito, o logaritmo também tende ao infinito. Então nós temos que o limite do T de n também é infinito. Então essas duas séries tendem ao infinito quando o n fica arbitrariamente grande. Vamos calcular o limite dos termos das séries. Primeiro a n. a n igual a raiz de n mais 1 menos raiz de n. Mas por racionalização, esse termo aqui pode ser escrito como 1 dividido por raiz de n mais 1 mais raiz de n. Para ver isso, multiplique esse denominador por esse valor. Que vai dar 1. Então o que acontece? Conforme o n fica grande, o denominador nessa fração fica arbitrariamente grande. Então esse termo aqui tende a zero. Então o limite desse termo quando n tende ao infinito é zero. Agora o limite do termo da outra série. bn é igual a logaritmo de 1 mais 1 sobre n. Nós temos que esse termo é sempre maior que zero. Para n natural. Esse termo, este termo aqui, é igual a este termo por propriedade de logaritmo. Pois esse expoente passa como coeficiente n aqui e os dois cortam e dá exatamente esse valor. Então nós temos essa igualdade. Mas só que o logaritmo de um valor é sempre menor ou igual a esse valor. Por propriedade de logaritmo. Então nós temos que o log de 1 mais 1 sobre n elevado a n dividido por n é menor ou igual a 1 mais 1 sobre n elevado a n dividido por n. Quando n tende a infinito, esse valor aqui tende ao número e, que é a base dos logaritmos neperiano. E temos n aqui. Então nós temos uma sequência convergente multiplicada por uma sequência que tende a zero, que é a sequência 1 sobre n. Então esse termo aqui tende a zero. E por teorema do sanduíche nós temos que o log de 1 mais 1 sobre n está sanduichado por uma sequência que tende a zero e pelo zero. Então esse logaritmo também tem que tender a zero. Então recapitulando, nós temos que limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n igual a e. Então essa sequência aqui é limitada. a gente está multiplicado por uma sequência que tende a zero que é 1 sobre n. Então o limite dessa expressão aqui tende a zero. Então nós temos um sanduíche aqui com a sequência. Então pelo teorema de sanduíche, limite do log de 1 mais 1 sobre n também tende a zero. Nós usamos essa propriedade, log de x menor que x. Porque o crescimento do logaritmo é muito pequeno. Então nós temos essa desigualdade aqui. agora vamos a outro problema que é mostrar que essa série aqui, somatório de k igual a 1 até infinito de 1 sobre k ao quadrado ela converge. E para isso nós vamos usar o critério de comparação de séries. Nós vamos arranjar uma série que tenha valor maior do que essa e que saibamos que ela converge. Então a soma que vamos tomar para fazer a comparação é essa soma. somatório de k igual a 2 até n de 1 dividido por k vezes k menos 1. Porque essa soma aqui é fácil de calcular a convergência. Podemos aplicar a soma telescópica nesse somatório. Então vamos ver como isso é feito. Então somatório de k igual a 2 até n de 1 dividido por k vezes k menos 1 é igual a menos somatório de k igual a 2 até n de 1 sobre k menos 1 sobre k menos 1. Essa fração aqui se nós simplificamos ela dá menos essa fração aqui. Mas esse termo aqui 1 dividido por k menos 1 1 dividido por k menos 1 é termo de uma soma telescópica. Porque aqui temos um f de k e aqui um f de k menos 1. A subtração deles. Então isso aqui é um delta de 1 dividido por k menos 1. Então por soma telescópica isso aqui dá menos do sinal menos aqui que passa pra cá e a função que estamos tomando a diferença que é 1 sobre k menos 1 aplicado de 2 até n mais 1 que são as limites. E aqui é sempre uma unidade maior. então aplicando isso aqui dá menos 1 dividido por k menos 1 com k igual a n mais 1 fica menos 1 sobre n. E 1 dividido por k menos 1 em k igual a 2 dá 1. Então essa soma aqui então essa soma tem a expressão fechada dessa forma. Só que isso aqui nós sabemos calcular o limite facilmente pois o limite de n tende a infinito desse termo esse termo aqui tende a 0 então essa série aqui converge para 1 pois este termo tende a 0. Nós aplicamos aqui então a soma telescópica. Aqui vejamos a simplificação da fração que fizemos aqui. Nós dissemos que 1 sobre k menos 1 sobre k menos 1 é igual a menos esse valor aqui. nós dissemos que 1 sobre k menos 1 sobre k menos 1 é menos esse valor aqui. Então nós temos realmente essa identidade para essa soma nós sabemos que ela converge para 1. Limite de menos 1 sobre n mais 1 é igual a 1 porque esse termo tende a 0. Então é o limite dessa série aqui somatório de k igual a 2 até infinito de 1 dividido por k vezes k menos 1. Então agora vamos mostrar com aquele resultado que calculamos que a série somatória de k igual a 1 até infinito de 1 sobre k ao quadrado converge. Para k maior que 0 nós temos a seguinte identidade. 1 dividido por k vezes k menos 1 é maior que 1 sobre k ao quadrado. Por quê? Porque isso equivale a passar no k ao quadrado para k para o lado esquerdo e k vezes k menos 1 para o lado direito nós temos aqui k ao quadrado e aqui k vezes k menos 1 é k ao quadrado menos k. Então k ao quadrado é maior que k ao quadrado menos k. Realmente vale porque k ao quadrado é maior que k ao quadrado menos um valor negativo. Então essa desigualdade realmente vale. Então nós podemos aplicar o somatório de ambos lados dessa desigualdade 1 dividido por k vezes k menos 1 maior que 1 sobre k ao quadrado da onde a gente segue que essa série aqui tem um valor maior do que essa série. Como essa série aqui é uma série de termos positivos e aqui também então nós temos pelo critério de comparação que é essa série que converge porque ela é limitada superiormente para uma série convergente. Então nós chegamos que a série somatória de k igual a 2 até o infinito de 1 sobre k ao quadrado converge pelo critério de comparação e terminamos com esse problema. Então pessoal obrigado por assistirem esse vídeo depois nós vamos continuar com mais problemas de análise se vocês gostaram desse vídeo ficam convidados a se inscreverem no canal para receberem as atualizações conforme saírem novos vídeos então é isso ficamos por aqui até a próxima. Tchau